O número de praias interditas ou com banhos desaconselhados tem vindo a aumentar. A avaliação da Associação Zero revelou que só nesta época balnear já foram afetadas mais de 17 praias do que em comparação com o ano passado. Só este verão, 41 praias já estiveram interditas e 46 já tiveram banho desaconselhado ou proibido. Então, afinal, o que pode causar esta deterioração da qualidade da água? Muita desta contaminação pode ser de origem animal, portanto de terrenos próximos à zona residuográfica ou pode ser às vezes de esgotos que não estão a ser encaminhados para tratamento e que acabam nas ribeiras ou que acabam, portanto, em locais onde depois se detecta a contaminação na praia fluvial ou também nas praias costeiras. Em alguns casos, sabemos que tem a ver com o mau funcionamento de uma estação de tratamento, uma situação de um incêndio que causou uma deterioração temporária da qualidade da água. A avaliação da Associação Zero demonstra que o número de praias com desaconselhamento ou proibição de banhos, mesmo que durante um curto período de tempo, afetou mais 17 praias em comparação com o ano passado. Temos que ter aqui também nós um papel ativo em escolhermos as praias onde, do ponto de vista da segurança em termos dos banhos e da qualidade da água, nós estamos devidamente salvaguardados. As praias que até ao momento apresentaram o maior número de situações de água imprópria foram a Praia de Matosinhos, a da Parede em Cascais, a Praia Camilo em Lagos, a Bitetos em Marco de Canaveses, a Praia da Vieira na Marinha Grande, a Praia do Mori Leste em Peniche e a Praia das Azanhas do Mar em Sintra. Cascais é o concelho do país com o maior número de praias afetadas. A CIDADE NO BRASIL